Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, falando da demo, comentando a demo do Resident Evil Village, onde eu fiz algumas críticas e algumas ponderações sobre alguns aspectos do jogo que na minha opinião deveriam ter sofrido algum tipo de evolução se comparado ao Resident Evil 7 de 2017, ao Resident Evil 2 Remake e também ao Resident Evil 3. A galera comentou bastante no vídeo, teve muitas críticas, é óbvio. Muita gente dando rage ali completamente infundado, fãs da série e tal, que não aceitam que a série está tomando um caminho que talvez nem eles próprios curtam tanto assim. Mas muita gente falou no vídeo, e eu achei interessante isso, porque é uma verdade até, que depois que eu joguei o The Last of Us Part II e o Red Dead Redemption 2, eu fiquei mal acostumado e eu quero que todos os jogos sejam iguais a esses jogos. E, sinceramente, isso não seria ruim para ninguém, né? Se todos os jogos tivessem um nível de capricho e de detalhe que tem esses dois jogos, que você pode questionar a história, pode questionar que o Red Dead Redemption 2 é um jogo paradão, mas quando você fala de aspectos técnicos, embora os dois jogos tenham alguns problemas sim, para mim, eles são os dois jogos mais bem feitos que a gente tem até hoje. E eu queria dar uma olhada com vocês, num vídeo que eu encontrei aqui, eu vi um pedacinho e falei, pô, esse vídeo aqui é maneiro para eu trazer para o canal, mostrando algumas finalizações, onde a gente consegue perceber, por exemplo, como a Naut Dog consegue passar da gameplay para um mini script, né? Bem rápido, uma coisa muito natural e também o impacto das balas, que é algo que eu reclamei bastante no Resident Evil Village, também reclamei no Resident Evil 3 Remake. A Capcom parece que foi tirando o lance do desmembramento e tal. É lógico que pode ser porque os inimigos são mais fortes no outro Resident, mas eu achei que faltou aquele impacto do que tinha no Resident Evil, principalmente no 2 e principalmente nos primeiros, onde era bem maneiro você pegar a shotgun ali, acertar o zumbi, acertar a cabeça e atirar. Quando você upava e tal, a mesma pistola, ficava bem maneiro o tiro, o som do tiro. E eu não achei que o Resident Evil Village está tão legal nessa parte. Fora as reclamações que eu fiz, por conta do jogo ser um jogo em primeira pessoa e você acaba perdendo muita coisa, inclusive a imersão. A gente vai ver aqui, por exemplo, o início do Resident Evil 2 Remake, um vídeo aqui do canal. E eu vou comentando o que eu achar pertinente. Então a gente se inscreve no canal aí, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Se for comprar o jogo, vai ter o link aqui na descrição. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, link na descrição. Segue lá no Twitch, arroba loucobaltar. E vamos dar uma olhada aqui primeiro nessa gameplay do The Last of Us Part 2. Vamos lá. Bom, o vídeo já começa mostrando uma parte de desmembramento, que é uma das coisas mais interessantes do The Last of Us Part 2. Uma coisa que eu acho maneira no jogo é que você realmente sente que o tiro machuca. É muito bom dar tiro no The Last of Us Part 2, porque você sente que o tiro machuca. No Red Dead Redemption, embora mate, o tiro mate, às vezes você dá um tiro no braço do cara, o cara não sente e tal. Tem algumas coisas que são um pouco... Tudo bem que são dois anos de diferença de desenvolvimento de um jogo para o outro, mas isso ficou muito bem feito no The Last of Us Part 2. A parte de stealth do jogo, combinada com a parte de balística, os tiros, o impacto dos tiros e também as finalizações, fizeram o jogo ficar tão brutal, tão visceral. Você consegue sentir a raiva, o ódio do personagem quando ele descarrega o pente em cima de alguém, quando ele pega ali um martelo e acerta o inimigo na cabeça. A gente vai ver algumas coisas disso daqui. A parte, essa parte aqui, principalmente para mim, que sou um cara que, principalmente no controle, que eu não consigo acertar os tiros de jeito nenhum, e eu estou sempre com a câmera, com a mira ali no chão, o pessoal fica, pô, olha para frente, olha para cima, mira para cima. Quando você acerta no pé do inimigo, pô, o inimigo sente, cara. Isso é uma coisa que tinha no Max Payne 3. Se eu não me engano, o Max Payne 3 foi o primeiro jogo que implementou esse tipo de sistema. E aqui no The Last of Us Part 2, a parada beira a perfeição. Você pode correr até o inimigo e você dá um tiro no pé dele, ele vai soltar a arma e você vai lá e finaliza. Olha isso aí. É muito bem feito, cara. Olha lá, você vê o sangue. Olha o sangue espirrando. É muito bem feito, cara. Os caras conseguiram fazer isso no PlayStation 4. Essa corridinha dela, tipo assim, o personagem se agachando com a arma na mão, eu não acho que seja tão bem feito assim. Mas essa corridinha dela fica muito maneira. É muito maneiro, é muito bem feito. Olha o tiro. Olha o tiro. Olha o tiro no pé. Olha lá, o cara pedindo para não morrer e tomando um tiro na cara. É brutal, a parada é brutal. E eu queria entender, a galera que critica eu pedir essas coisas em outros jogos, por que isso seria ruim? Por que cobrar isso das empresas seria algo ruim? Eu não estou cobrando de uma empresa indie, cara. Eu não estou cobrando de um cara que está desenvolvendo jogo aqui no Brasil. Eu estou cobrando da Capcom. Quando eu faço cobranças aqui de alguns jogos e o pessoal vem, ah, eu vou ser hater, não sei o quê. Eu cobrei muita coisa da Electronic Arts. É inadmissível a Electronic Arts e a Konami apresentar um jogo de futebol onde os jogadores sejam todos iguais. O corpo dos jogadores sejam todos iguais. É inadmissível. Você ter o Garrincha lá, botando dinheiro real no jogo, para ter o Garrincha, que o corpo do Garrincha é o Javi Martínez, que é uma cabeça de Garrincha. É a cara do Garrincha num corpo branco horroroso de Javi Martínez, que se mexe bizarramente. Não tem nenhuma perninha maior que a outra. É pedir muito? É pedir muito? Num jogo que foi desenvolvido, que a base dele foi desenvolvida em 2017, o Resident Evil 7, não ter evoluído em nada no sistema de balística, não ter evoluído em interação com o cenário. É pedir muito? Para Capcom? Vamos lá. A gente vai ver o Resident Evil 2 também, para vocês verem a diferença. É lógico que no Resident Evil 2, o boneco não tem toda essa desenvoltura que existe aqui no The Last of Us, até porque é um jogo, um tema diferente. Mas o Resident Evil 2, cara, é muito bem feito. Resident Evil 2 Remake é muito bem feito. Olha o tiro na perna. Ah, pô, Baltar, mas aí é zumbi. Beleza, é zumbi. Quando você dá um tiro na perna, o zumbi tem que sentir a perna, a perna tem que se mexer, porque tem o impacto da bala. No Resident Evil, mesmo no 2 Remake, a perna do zumbi faz aquela mexidinha assim, né? A gente viu isso num trailer, lá o cara atirando no Hulk dos anos 90, que o Hulk vem andando assim, com aquela cara dele de Hulk, aí o Ethan dá o tiro na perna, a perna dele faz assim, ó. Mexe assim, e ele continua andando do mesmo jeito. Não sente absolutamente nada, não tem sistema nervoso, já não funciona mais. mas aí, por exemplo, com uma arma mais forte, você poderia ter o desmembramento, que é uma coisa que tinha muito bem feita no Dead Space. O Dead Space tinha um desmembramento, o primeiro Dead Space de 2010, 2009, tinha um desmembramento que era muito bem feito. Então, às vezes, o zumbi tá vindo, você pega ali a shotgun e atira na perna dele. Era isso que se fazia no Dead Space, que se atirava na perna do inimigo, e o inimigo caía no chão, e aí você conseguia passar. Se eu não me engano, no Resident Evil 2 Remake, teve isso também, e no 3, parece que eles tiraram, ou nerfaram um pouco. Porque nesses jogos de survival, falta munição. E no Resident Evil, sempre foi pra você mais ou menos atirar no zumbi e correr. Embora você tivesse munição pra matar todos, se você não errasse tantos tiros, você atira, o zumbi dá aquela caída, ou então ele cai, e você consegue passar correndo. Só que você ter o desmembramento é muito maneiro. Você dá um tiro na cabeça do zumbi ali, porra, voa uma parte. Você dá um tiro no braço, voa uma parte. No Resident Evil Village, até tem ali o inimigo que tá com a arminha, eu atirei na arma do inimigo, e a arma voou, mas foi mal feito. Ainda foi mal feito. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Outra coisa, tudo aqui, a Ellie bota na mochila dela, todas as armas ficam nas costas, o que você não vê no Resident Evil. Você não vê isso no Resident Evil, nem no Remake 2, nem no Remake 3. Eu acho que podia ter alguma coisa assim. Cara, são pequenos detalhes, que num jogo, que já tá completamente verossímil, que acaba trazendo um pouco mais de realidade. Você vê ali que o cara tá com a arma aqui. Não é aquela coisa de você trocar de arma, o item faz isso. Quando você tá com uma pistola, você troca pra shot gun, é instantâneo. Na minha opinião, é mal feito. Na minha opinião, são pequenas coisas que podiam mudar, que iam trazer um pouco de realidade a mais pro jogo. Ah, Baltamão, você quer realidade num jogo de zumbi? Cara, se você tá argumentando dessa forma, você não tá entendendo nada. Volta tudo, volta todos os vídeos, que você não tá entendendo absolutamente nada. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mais um tiro no pé. Olha lá, o cara manca. Olha isso. Hoje em dia, qual jogo tem essas coisas? Eu venho reclamando dos jogos em primeira pessoa, venho reclamando dos jogos em primeira pessoa, por exemplo, no Call of Duty. Ah, Baltamão, mas essa não é a intenção do jogo. O jogo é pra ser arcade mesmo. Olha isso aí, cara. O que acontece no Call of Duty? Você acha o inimigo primeiro, você vê o cara passando. Você larga o dedo nele, ele vira e te mata. Quer dizer, os tiros que você acertou na perna, no braço, no pescoço, não faz diferença nenhuma. O cara não sentiu o dano. Você não é premiado por você ter encontrado ele antes dele te encontrar. Ele consegue virar, e se ele for mais habilidoso que você, no tiro, ele te mata. Então, todos aqueles tiros que você deu no cara, não fazem diferença nenhuma. Sem contar o fato que o tiro não mata, você tem que descarregar a arma pra deitar o cara, e depois tem que descarregar a arma de novo pra poder matar o cara, então não dá pra você vencer o jogo sozinho. Se fosse um jogo um pouco mais realista, ah, o que eu acho interessante, acertou a arma do cara, ele não vem dizer que não dá pra fazer, o cara tá correndo, acertou o braço do cara com a arma, o cara solta a arma, filho. Ele vai ter que correr, né? São pequenas coisas que podiam botar que a galera fala, caraca, ficou maneiro, cara. O cara pode ficar puto depois, assim, ah, pô, o cara me acerta um tiro, aí minha arma cai, vai dar choro. Mas o cara não vai poder falar que não é bem feito. O cara não vai poder falar que tem que ficar bem feito também. Olha isso. Sem contar que ela vai ficando toda suja de sangue também. cara, se você, se você deixou de jogar esse jogo aqui porque você viu que tinha lacração, porque você viu que tinha spoiler, ó, você é um bobão, você é um bobão. Isso aqui é uma obra-prima, principalmente falando nas questões técnicas do jogo. É uma obra-prima e você precisa jogar, você precisa jogar. Essa esquiva ficou muito bem feita, a esquiva do jogo ficou muito bem feita. Cara, esse jogo é absurdo. É simplesmente absurdo. Daqui, desse vídeo, a gente vai para um vídeo do meu canal, onde eu fiz aqui algumas kills brutais no The Last of Us. A minha imagem não é tão boa assim, a minha imagem era ruim, principalmente no Playstation 4. Mas, prestem atenção no combate corpo a corpo do jogo. Olha isso. Você sente, você sente que a estamina do teu boneco está indo embora do personagem. Você sente que ele está ficando cansado de bater. Olha isso, cara. Os golpes vão perdendo impacto. cara, é muito bom você atirar no jogo. É muito bom você atirar em qualquer jogo. Só que quando você tem esses sistemas que tentam simular a realidade, é muito melhor. Olha isso aí. Toma. Olha a parada voando. Olha lá. Olha isso. É muito bem feito, cara. Todas as finalizações do jogo são maneiras. Então, são coisas que, se o cara quer trazer um jogo em primeira pessoa, não tem problema. Não tem problema. Mas, é inadmissível uma empresa como a Capcom não conseguir botar no jogo elementos que tem no Outlast. Elementos que tem no Outlast. Imagina que você estivesse andando ali com a arma. O cara fica com a arma sempre assim. Sempre assim. Imagina que você estivesse andando ali com a arma. Aí você chega perto da parede e o cara está com a arma aqui. Ele bota a mão aqui na parede. Segura a arma. Olha. Entendeu? São coisas que as empresas precisam tentar fazer. Só que a primeira pessoa que aparece... Caralho, eu estou parecendo o Tranca Rua ali, mano. A primeira pessoa que aparece falando dessas coisas, a galera age como se o cara fosse um hater do jogo. Eu vou jogar o jogo, cara. É um jogo que eu quero jogar. É Resident Evil. Eu joguei todos. O único que eu não joguei foi o Code Verônica que na época do lançamento ele era exclusivo do Dreamcast. Como já não tinha mais tanta revista naquela época, isso já estava caindo em desuso. Eu não sabia nem se o jogo era um spin-off ou não. Larguei para lá ele e falei um dia eu vou jogar. E hoje em dia eu vejo que o jogo ele não envelheceu tão bem assim e eu vou esperar um remake. Eu acho que o mais interessante é eu esperar um remake. então não tem por que as pessoas darem rage ficarem hateando alguém que quer trazer um pouquinho mais de cuidado de capricho nos jogos, cara. É só isso. É só isso. Olha isso daí. Olha isso. Olha o sangue voando. É muito bem feito, cara. o capricho do jogo em tudo. No andar do personagem. Olha isso daí. No detalhe da roupa, todas as armas, a pistola aqui atrás, a espingarda ali, a shotgun na mão. Tudo é bem feito no jogo. São coisas, são elementos que você acaba perdendo num jogo em primeira pessoa, cara. Ah, mas é para trazer mais imersão. Imersão com boneco assim o tempo inteiro? Sinceramente, para mim, não pega mais. Eu acho um jogo desse daqui muito mais imersivo do que o Resident Evil Village, por exemplo. Essa parte é sensacional. Olha só. Quem deu o tiro foi a mulherzinha. Eu até esqueci o nome dela hoje em dia. Olha só. Eu ia matar o cara e a mulher atirou nele primeiro. Viu? Aí ela empurrou. Olha isso aí agora. Ela vai cortar o pulso da mulher e vai tomar o negócio. Viu? Olha só. Ela vai cortar o pulso da mulher, tomou o ferro e acertou. E olha o impacto. Por que pedir que as empresas façam algo assim seja algo ruim? Olha isso, cara. Caralho, você batia no Dead Space. Eu lembro quando você matava os bichos, você começava a pisar. Tinha um botão de pisar e o cara começava a gritar. Aquilo ali era a maneira que você descontava toda a raiva. Vinha uma porrada de bicho e você ficava nervoso. Quando você matava eles, você pisava e o cara gritava com raiva. Aqui no Dead Space você sente a mesma coisa. Você sente toda a pressão e a raiva da personagem em cada golpe que ela dá, em cada tiro que ela dá. Olha isso aí. os efeitos sonoros são incrivelmente bem feitos. Incrivelmente bem feitos. É muito difícil você chegar no Dead Space e meter o dedo assim, olha, isso aqui ficou ruim. Isso aqui ficou mal feito. Tudo é colocado aqui nos mínimos detalhes. Isso daí também no Resident Evil é. Não posso dizer que não é. Olha aí. No Resident Evil também é assim. os cenários são muito bem feitos do Resident Evil. O gráfico é muito bonito. Eu não posso reclamar disso. Mas quando você vai pra parte de balística, combate, você deixa desejar, cara. O combate em primeira pessoa é algo muito difícil. O combate, você fazer um combate mano a mano em primeira pessoa é muito difícil. O sangue voando é muito bem feito. agora você imagina, essa foi uma das críticas que eu fiz no The Last 2, né? Eu disse, cara, esse jogo tem que ser só pra Playstation 5. Na época eu falei isso, né? Mas, tudo bem, pode ser uma decisão burguesa da minha parte, mas eu falei, cara, esse jogo tinha que tirar todo o proveito do Playstation 5. Porque vai demorar até a gente ver outro jogo da Naughty Dog. Se a Naughty Dog lançou um jogo no final do Playstation 4, até a gente ver um jogo no Playstation 5, eu acho que eles poderiam fazer coisas menores do que o The Last 2 fez. Não precisa fazer um jogo de 30 horas. Faz 2 de 15, né? Faz 2 de 15. Faz um Syphon Filter, sei lá. São jogos que casam muito bem com essa... Ô Melocotone. Olha ela apagando o fogo do braço. Olha isso. Olha isso. no braço. No braço. Você atirar com a flecha era maneiríssimo. Aí o cachorro fica do lado do cara, ó. Olha lá, olha lá. O cachorro fica do lado do cara. Chorando. Aí eu até falei, dá mó pena. Cara, o som que vocês estão ouvindo, está vazando aqui do microfone. Não deixei saindo na caixa não para não dar reverberação. Olha isso aí. E esse foi um jogo que eu fiz questão, questão de jogar na dificuldade mais difícil. A única coisa que eu tirei, que foi uma coisa muito bem feita também que eu achei que a Naught Dog fez, foi tirar os inimigos flanquearem. Porque às vezes o inimigo, principalmente na Incharted, é bizarro. O cara vem correndo do teu lado, para do teu lado e fica atirando sem nenhum amor à vida. E como aqui no The Last of Us os inimigos ficavam conversando entre eles, fazendo as estratégias e você ouvia aquilo ali, eu achei, pô, os caras não podem chegar do meu lado para ficar dando tiro. Os caras flanqueiam, mas não flanqueiam bizarramente. E ficou perfeito. Eu joguei no punitivo ali, tomava pouco tiro, me matava. E principalmente para mim, que tinha muita dificuldade de atirar no controle, eu tive uma progressão no jogo muito boa. Então eu cheguei no final do jogo sabendo atirar. E é muito maneiro porque no PC, cara, você mexe mal, você atira na cabeça de todo mundo. No controle, eu tirei as assistências e tal, fica muito mais real. Porque você erra tiro e tal, é mais difícil. Cara, se você não jogou isso aqui, cara, para tudo que você está fazendo agora, compra a porra do jogo e joga. Compra a porra do jogo e joga. Olha lá, a mulher apagando fogo do braço. O barulho dela mexendo na arma. Olha isso. Cara, o jogo é brutal. É brutal. Brutal. Olha isso. Não tem nada melhor do que você atirar no inimigo e o cara morrer, cara. O cara sentir. Você sentir o impacto da arma. Você sentir o impacto da arma. E isso era uma coisa que era muito boa no Resident Evil. E os caras acabaram tirando. Agora, vamos lá. Esse vídeo está disponível no YouTube se você quiser ver. Acho que é Rodrigo Baltar kills brutais. Tem aí 16 minutos de kill brutal. E agora a gente vai para o Resident Evil 2 remake, que é um vídeo aqui do canal. Vamos dar uma olhada aqui. E eu vou mostrar algumas coisas que eu achei interessante no Resident Evil 2 remake e para mim foi um dos maiores jogos lançados aí nos últimos tempos. Vamos lá. Primeira coisa. Eu já acho o ambiente do jogo, mesmo que você ver no personagem aqui, sem ser em primeira pessoa, super imersivo. Você sente a tensão aqui do jogo do início ao fim, na minha opinião. Olha uma coisa que vai acontecer agora. Eu entro na chuva e vai meter a mão. Olha lá. São detalhes, cara. São detalhes. A jaqueta dele ficou toda molhada. São pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Agora ele vai entrar ali e vai pegar a lanterna. Olha o movimento. vai lá. Vai lá, abre. Corta para a cutscene rapidinho, perfeito. Ele vai pegar a lanterna. Olha isso. Perfeito. As transições perfeitas. Com a lanterna, perfeito. Você vai sentindo a tensão do jogo. Coisa que eu, sinceramente, pelo menos ali no Village, eu não senti. Eu não senti nenhum medo. Eu sabia que aqui ia ter um zumbi por causa da abertura do Resident Evil 2. Mas, e eu estava tenso. Vem um zumbi. O zumbi vai me matar. Vou morrer na demo. Vou morrer na abertura. Você fica um pouco mais tenso do que aquelas mulheres correndo atrás de você. vampirinha, sexy, né, da Twitch. Olha isso. Vai ter outra transição aí, ó. 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 Da gameplay, olha isso. Olha isso. Ele vem, vou apertar o botão, ó. Vai ter uma transição aí que a gente não vai perceber, ó. Ó. Viu? Aí passa para a cutscene. e depois vai voltar para a gameplay liso, liso, liso. Né, os cortes, as transições são perfeitas. E agora a gente vai para a parte do tiro. Ó. Sentiu. 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 Olha ele segurando. Olha o movimento, como ele segura e mira. é muito bem feito, cara. Não adianta o cara chegar para mim e falar que o jogo é a primeira pessoa vai ser mais imersivo do que isso daí. Não é. Não é. Você se sente na pele do cara. Aí quando ele levanta, aí você vai ver o impacto dele tomar o tiro no chão. Olha aí. Mais um. Olha o meu próprio comentário. Está muito bem feito esse tiro. Né. Então, é... Eu venho aqui e faço algumas ponderações de coisas que eu percebo que tem nos jogos que as empresas não dão atenção principalmente nos jogos em primeira... Olha ali. Olha o movimento dele. Vai abrir a porta. Vai empurrar. Olha lá. Empurrou a porta. Né. É... Que eu venho percebendo que as empresas não vendendo atenção e as pessoas não estão nem aí para isso. Né. Ah... Ah, Baltar, mas é um... É só um jogo. Ah, Baltar, mas não sei o que. Cara, os caras estão cortando esse tipo de coisa dos jogos para lucrar mais e para entregar o jogo mais rápido possível. Né. E vocês estão pagando mais caro e não estão se atentando a esse tipo de coisa. Né. Não é uma empresa... Uma empresa pequena que eu estou pedindo essas coisas. É a Capcom, cara. É perfeitamente possível. É a empresa que fez isso daí que vocês estão vendo. A empresa fez isso daí e agora está entregando um Resident Evil Village ali que além da história sem pé nem cabeça é a gameplay do jogo, né, os aspectos técnicos na minha opinião eles acabam pecando muito principalmente por ser um jogo em primeira pessoa e você acabar perdendo tudo isso daí que eu mostrei para vocês em todos esses todos esses takes aí tanto do Resident quanto do The Last of Us. E olha aqui tem mais coisa ó os gráficos do jogo incríveis 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 é simplesmente tudo que você sempre quis é que vê essa delegacia de uma outra perspectiva. Então Resident Evil 2 para mim é um jogo brilhante. a parte que você pega a lanterna todo mundo ficou tenso entrando nesse negócio aqui menos o Max que saiu correndo para zerar o jogo rapidinho em 3 horas todo mundo ficou tenso nessa parte aqui é maneiríssimo maneiríssimo ele tenta empurrar a porta não consegue tem animação para tudo então pessoal a única coisa que eu quero é um pouquinho mais de capricho porque não adianta nada os caras aumentarem o preço dos jogos e estarem entregando para a gente um jogo que já estava semi pronto tudo bem que eles pegaram ali e criaram uma história nova mas o núcleo do jogo o cerne do jogo a base do jogo já estava pronto os caras tiveram que inventar uma história nova criar tudo criar o cenário mas o básico do jogo ele já estava pronto tudo bem que é um jogo é um jogo novo uma história nova personagens novos tudo bem show de bola ok mas ali na base do jogo a gente não viu nenhuma mudança olha isso aí tem animação para tudo então pessoal eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham conseguido entender as minhas não são reclamações são ponderações de coisas que precisam evoluir e muitas vezes ao invés de evoluir elas evoluem dão um passo para trás como é o caso do Resident Evil Village se tivesse alguma coisa nessa qualidade nessa qualidade não tem animação para pegar o spray beleza mas é tanta coisa bem feita que tem no jogo aquilo ali você releva entendeu aquilo ali você releva os caras botam no jogo uma defesa que o boneco faz assim terrível então pessoal vou ficar por aqui coloquem aí nos comentários olha como é que eu estou andando no jogo cheio de medo do zumbi levantar tendo que guardar munição né para não acabar tenho nove tiros ali né olha isso aí cara olha se o Resident Evil Village fosse pelo menos nesse nível aí cara pode ter certeza que não teria metade das reclamações que a galera está fazendo aí na internet eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal se você ainda não é inscrito me segue lá no Twitch arroba louco baltar se você olha ali mais uma transição mais uma transição de gameplay perfeita apertou o botão perfeito perfeito o corte né então segue lá no Twitch se você for comprar alguma coisa aí link na descrição se você comprar na Amazon você vai estar ajudando o canal terabyte shop gvgmall é isso aí tamo junto é nóis e até a próxima